Esse aqui eu vou deixar para o outro arco. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Essa é a nova? É, português bagual. Reproduzir vídeo. E aí, meu chapa, tudo bom? Agora nós estamos com o arco que é o capeta, mas aquela coisa, né? Estamos com o arco aqui que é o demônio na estaquara. Vai, vai te guiar. Não, guiou já. A sobra tem que guiar para a morte. Aqui. Agora eu fiquei, porque ele está nerfado. Ah, eu fiquei muito triste. Eu olhei o traje e falei, baba, consegui pegar o traje. Nossa. Agora eu fiquei triste, cara. Agora me bateu uma tristeza profunda, sabe? O DG+, ele tem menos vida no escudo, mas recarrega bem mais rápido. Ah, mas eu fiquei triste igual. Cara, olha o gráfico disso aqui. Eu vou jogar em 4K esse fogo no que vem. O cara controla a máquina, é isso? Ah, mas ele tem uns bagulho cravado na perna. Você viu ali? Acho que não vou pegar a luz sozinha. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os demônios e devolver as terras que eles tomaram. O fogo parou de afuncionar. Mas Goliath, talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem está aí? Alguém interessado. Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem está aí? Caralho! Aí o cara foi God. Cara, eu estou com o arco mais forte e parece que faz cócega nos caras, velho. Uma flechada, duas com o arco novo. Tinha que matar os caras, velho. Não, tem que dar 18 no cara. Meu Deus, mano. Não, mas que medo. Tu pode dar na cabeça. Às vezes não mata, não, cara. Está parecendo o hunt da Crytek já. Cara, o cara me viu, velho. Vai, Eloy. Vai logo, querida. Eu preciso chegar naquele cara ali. Não, tem coisas que não tem. Tem coisas que literalmente não tem nexo, meu. Cara, como é que eu saio daqui, Jesus? Ah, nós. Está lá em cima. Está aqui. 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 Morre de uma vez, demônio. Vamos, Eloy. Vamos, meu bem. Vamos. Na tua idade, eu corri o dobro que você em cima da corda. Você não tem nada melhor para fazer? Não. Meu amigo. Fraqueza a fogo. Não adianta, cara. Eu estou começando... Estou começando a concordar que esse jogo foi feito para controle mesmo. Saca? Estou começando a concordar que esse jogo não foi feito para jogar em teclado e mouse. Tem uns bugs, meu amigo. Ah, não vamos matar o cara não, esses filhos da mãe. Ah, é? Ah, é? Joga pedra também? É, irmão? Aê, é a minha melhor flecha. Ah, é? Ah, é? Ah. Ah. Tu é o que? Uma reta escavadeira pra jogar pedra em mim? Vai morrer, eu desgraça! Morre pra nós, vai! Atira a flecha! Atira a flechinha! Atira a flechinha! Atira a flechinha! Obrigado! Tem que ser graça, tem que agradecer ao Jová, porque não é possível! Ai, velho! Tira a flecha! É, esse tiro eu vou ter que acertar! Vai, vai queimar! Êêêê! Aonde eu caí agora? Ué, tá mancando, ué? Agora eu vou ter o prazer de te queimar! Morre, demônio! Morre demônio, morre Morre demônio, morre Morre, morre Morre, morre Morre diabo, morre Morre, morre Morre, morre Demônio, capeta, viado É Pô, eu matei esse bicho mó fácil, saca? Matei Matei esse bicho aqui, mó Mó tranquilo, ó, nos outros Bagulho, aí fica Fazendo agora, fazendo Média pra morrer Morreu, capeta Do diabo Tá, vamos lá Eu tenho que Fazer espaço no inventário Espaço de bobina Tá aqui, ó Já achei o que eu vou liberar Ah, não é aqui Eu sou muito burro, velho É aqui que eu tenho que fazer espaço Desmontar, desmontar Curtividade Não me interessa Pronto Fazer espaço Pegar uma Caneca pra tomar um café daqui a pouco Já vou ler Aguenta aí, gurizada Aguenta aí que eu tô um pouco alterado Cadê o cabeça de... Deixa eu dar uma luteada aqui Você foi valente, careca Você foi valente Espera que eu vou te ajudar aí Eu prometo Vou te contar tudo Então como Não sei o que vai No contato Já sabe o que vai acontecer com você Os assassinos atrás de mim na aprovação Quem são eles? O eclipse Uma espécie de guerreiros sagrados Um culto É, mas as verdes no início ajudam Carja da sombra? É certo que são diferentes dos carja que conheço Eles não rezam para o sol Eles veneram algum tipo de diabo Tô louco Não tô interessada nas superstições Ah, não é superstição O diabo é real Ele tem um nome Uma voz A mais terrível de todas E fazem sua vontade Na época o povo era muito ignorante O eclipse foi enviado para me matar Porque me pareço com outra Mais velha O dobro da minha idade Cabelo curto Quem é ela? Eu não sei Meu foco achou a imagem dela Nas ruínas de fim do Criador Talvez a encontre lá Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta E ao lado dela Algum dispositivo antigo Que continha a imagem da mulher Meu foco registrou o local Se parece com ela Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas Quem esses cultistas do eclipse buscam além de mim? Nunca disseram Mas considerando a guerra civil Devem querer destronar o rei Sol Avad E retomar Meridiana O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei Quando atacaram a provação Um homem me procurou Alto, forte, olhos mortos Ilis E quem é ele? O terror do Sol Acumulador de corpos Nós o Zeran chamamos Quando ele era o campeão do rei Sol louco Ele devia ter morrido com um rei Mas agora lhe deram o eclipse Eu te digo Ele é o homem mais perigoso vivo Como o eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém Mas por que você? Eu era um chupim Eu revirava locais escuros Era bom nisso Acho que imaginaram que eu seria útil como guia Estava explorando perto do fim do Criador Quando emergi Me esperavam Eu ri quando vi o clérigo Ele me mostrou o que Ilis tinha planejado Eu não ri depois disso Me deu um foco Pra observar meus movimentos Eu segui as ordens Você tinha acesso a Meridiana Por que não chegaram a Avad por você? Minhas unhas são sujas demais Pra uma audiência com o verdadeiro rei Sol Mas tudo o que Urso e Eren falavam O eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco Por isso eu não podia te avisar Se eu tentasse Eles teriam matado a minha família Então esse demônio que o eclipse venera tem um nome? Aedes É como eles o chamam Hades E você ouviu ele falar? Como aço na alma Eu ouvi Uma vez Quando ele te viu E que voz Uma voz Uma voz Fria e terrível Que raspa seus ossos E rejuazia suas tripas Um som metálico Mais diferente do que sai da terra Ou se funde na forja E o que ele disse? Risco ao sistema detectado Só essas palavras Mas com a voz De um diabo Caralho O cara sabe o que que é a voz do diabo Já ouviu bastante Hora de acabar com isso Não vou implorar pela minha vida Mas se tiver compaixão em você Salve minha família Eu imploro Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição Sempre tem guardas no local Mas você parece capaz de se virar Que... Vai precisar De muitas boas ações Pra compensar os crimes que cometeu Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Vou te poupar Só porque tu tem pelo no... Atrás do braço Uma melhor que essa Então passarei o resto da vida em dívida com você Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida E espere por mim Serão as primeiras vidas que você vai salvar Não mereço piedade Mas vou morrer pra me tornar digno dela Bom dia, Caesar Estarei te esperando Salvei o careca Tchau 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 Tchau